Fala galera, vou sair para dar uma trotadinha e vou mostrar um exercício para vocês antes de correr ou após a corrida, que é excelente para as panturrilhas, é um tipo de exercício de musculação, então aqui, qualquer guia, eu apoio a ponta dos pés e vou fazer a extensão completa, então aqui eu faço a dorsiflexão e a flexão plantar dos pés completos, trabalhando os músculos gastroquinêmicos e solear, é um excelente exercício de fortalecimento da perna. Abraço!